Meu piru é terrorista e já tá pronta pro combate Vai mulher tu se prepara que tu vai sofrer um ataque O 2k já te falou, é melhor ficar em alerta O 2k já te falou, que é pra tu ficar em alerta É só bombada, é só bombada, é só bombada na sua tcheca É só bombada, é só bombada, é só bombada na sua tcheca Me enxuo de alta potência, calma se não te atravessa É só bombada, é só bombada, é só bombada na sua tcheca É só bombada, é só bombada, é só bombada na sua tcheca Me chama de radical, vai abrindo bem as pernas Eu sou bombada, é só bombada, é só bombada na sua tcheca Meu piru é terrorista e já tá pronta pro combate Vai mulher tu se prepara que tu vai sofrer um ataque O 2k já te falou, é melhor ficar em alerta O 2k já te falou, que é pra tu ficar em alerta É só bombada, é só bombada, é só bombada na sua tcheca É só bombada, é só bombada na sua tcheca É só bombada, é só bombada, é só bombada na sua tcheca É só bombada, é só bombada na sua tcheca É só bombada, 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 é Danado!